Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer assim Tenho tudo aqui Essas coisas estranhas, curiosas Para mim são bonitas, mas Olha essas aqui Preciosas Mas pra mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal lançando e caminhando em céus Como eles chamam? Mas quero saber, quero morar naquele mundo cheio de é Quero viver Não quero saber, não quero saber, mas deixe ma... Amém